O que achou esse portal? Nem fiz um caminho de areia, Rui. Não, Dedo, onde tá meu portal? Fazendo favor. Não tô ligando. Não, tá só colocando um caminho. Areiando. Ha! Ai. E... Fala aí, galera! Aqui é a Christy Kill. E hoje estamos com o episódio... Da... Oi. O que você tá fazendo aí em cima? Estou voando. Voando. Vai acabar a bateria. Vai somar que morra também. Então a gente tá aqui... Na vila... Vila do ar. Por que a gente insiste em falar vila das amigas? Essa aqui é a vila flutuante, hein? É... É por causa que... A primeira impressão que fica. Daí, tipo, como era a primeira vila... Aí agora fica a primeira impressão da... Da vila como um todo. E um todo como... Um nada. Nossa, você falou bonito agora. Eu falei alguma coisa. Só que eu falei nada com nada. Christy, olha esse meu poder aqui. Olha pro chão. A sua volta. Tá acontecendo nada? Pera. Você tem o jackpack? Tem. Então fica... Pera, pera. Calma, calma, calma. Quebra esse bloco de... Por isso que você fez... Trezentos buracos aqui? Não fui eu. Foi o creeper. Falaram foi você. Pera um pouquinho. Fica em cima desse bloco que eu coloquei... Em cima. Necessariamente em cima. Tô. Pera aí. Pera aí. Eu acho. Ai, eu não caí. Mas que legal. Não deu muito certo. Eu queria, tipo, te derrubar e tudo mais. Mas que legal. Eu entendi. Mas que legal. Cadê? Cadê terra? Cadê terra agora? Cadê a cilada Bino? Tá, então... Ó lá, ó lá. Tá vendo aquele lá? Não acerta essa flecha. Pelo amor de Deus. Mata a gente na hora. Pode me acertar. Nossa, você é louca essa flecha. Mata a gente na hora. Calma. Acho que eu consigo suportar um desses tiros. Vai, Harding. Vai, vai. Tá, fala aí. Quem é você? Caraca. O cara é problemático. Quem é você? Depende. Fala. Não, depende. É você que manda. Essa situação. Não sou escravo? Aí, você... Então, então. Tô falando pra você falar quem é você. Eu sou escravo. Ele é meu escravo, gente. As pessoas são românticas. Trazem os pares. Eu trago o meu escravo. Ó lá. Você matou o Authentic, gente. Não, tá louco? Cadê o Authentic? Tô no espalda. Isso aqui vai ser um bônus dos meus vídeos. Entenderam? Vai ser um bônus dos meus vídeos. Entenderam? Bônus. Super bônus isso aqui. Você vai trabalhar pra mim? Você vai ser... Entendeu, né? Aham. Mas eu tô frustrado. Frust... Não sei falar. Fosse. Frustrado? Ai, caí. Obrigado. Cadê o Authentic? Ah, voltou. Ô, vamos lá pra... Pra mostrar a nossa habitação. O Authentic vai descobrir onde que é. Então, o escravo. Apresenta aí a casa. Não, o que é? Tá achando que o escravo é bagunça? Aham. Virou bagunça o negócio. O escravo só pra... Opa, não entra em detalhes da nossa vida, fazendo favor. Tá bom. Tá. Desculpa. Isso aqui, depois, no fim do vídeo, vocês vão ver onde a gente conseguiu. Eu preciso de carvão pra fazer uma coisa. Chris, posso pegar um carvão seu? É aqui, nos minérios lindos. Minérios lindos ou cego? Nossa, desculpa. Calma. Meu Deus. Pronto, peguei um carvão. Preciso de uma madeira. Então, gente, aqui foi onde eu achei no outro vídeo, que eu adotei lá a estátua do villager. E eu achei um lugar bem bacana pra construir tudo. Vem cá, Authentic, que eu vou levar ela no lugar onde eu vou fazer... Sim, sim. Eu só vou ficar andando com um negocinho agora na mão. Pera. Ele está craftando. Vamos aguardar. Tô subindo. Agora eu vou ficar andando com isso aqui. Aqui, nesse portal roxo. Tô entrando, Harney. Não, errei no portal. Era no escuro, era no escuro do espaço. Entendeu, mano. Deixa eu ver, o que que é? Entra aqui, ó. Aqui. Tô caindo. Aí. Entrei. Aqui vai ser o lugar onde eu vou construir alguma coisa. Eu achei esse lugar muito bonito. Tem cachoeiras, tem todos os villas. Não mata minhas vacas, por favor. Tem todos os villas. Você entendeu, Harney? Que essas vacas, tem que guardar elas e cruzar. Caraca, acabei de matar duas aqui. Eu tô vendo você, ô. Ah, é verdade. Acabei de matar duas, mas eu tô te vendo assim mesmo. Tá pegando fogo ali, ó. Caraca, coloquei, coloquei fogo na floresta. Meu Deus. Caiu um meteoro ali. Sim, olha lá. Os destroços. Bora olhar. Eu quero fazer a armadura de novo de meteoro. Então vou pegar bastante. Nossa, meu Deus. Tá tudo destruído. Meu Deus. Eu quero pegar o meteoro que cai na... No gelo. Ah, sim. Frisarite, mano. Ah, mas só faz aquela armadura de andar na água. Só isso, Harney? Não. E a espada. Exato. Eu tenho... A espada tá slow nos inimigos. Eu tenho quatro pack, porque você não pediu. Você não... Eu tenho em casa. Eu não precisava procurar o meteoro. Para de estragar minha paisagem, que depois eu vou ter que arrumar tudo. Por favor. Desculpa, não fui eu. Pisa aqui, ó. Pisa aqui, ó. Pisa aqui, ó. Eu sei o que que é isso. Eu não quero pisar nisso. Uhul. Droga. Se minha... Ai. Boa. Vamos salvar ele. Ardei. Se não, ele vai lá pro espalho. Cara, tá gastando energia pra caramba. Ardei. Ajuda, acabou. O moço nunca gastou... Você tem uma pá nas tuas costas, autêntico. Eu sou imbecil. Eu gosto de fazer um drama. Ai, meu Deus. Estou morrendo. Ah... Me ajudem. Socorro. Tá bom, já foi. Você está vivo, você está vivo. Ninguém morreu na nossa casa. Estava lendo. Não, deixa isso aí que eu vou usar pra fazer trap depois. Olha, aqui tem uma dungeon que eu já... Investiguei todos os túmulos, quase. Ah, deixa eu mostrar pras pessoas o que eu achei nos túmulos. E olha que eu só investiguei metade. Vem cá. E eu já usei uma armadura. Estou roubando o defunto, desculpa. Olha, isso aqui tudo eu achei no cemitério. Eu vou morar bem no cemitério. Olha tudo que eu achei no cemitério. Nossa, tinha até quadro lá. Até quadro. O que é enterrado com... Um quadro. Relógio, bússola. Ah, Hayden. O que eu falei que eu tinha achado na vila ali, ó. Aqueles dois... Aquele papel ali. Não sei se está vendo o page. Não sei o que. E esses lectern. Que é pra você colocar em cima. Você tem um bloco de madeira? Coloca no chão. Ah, tem. Cheio de ter. Ah, meu Deus do céu. O que que... Um bloco de madeira. Tem um bloco de madeira autêntica? Só um? Foi no chão. Ah, não. Nem madeira eu trouxe. Vou pegar aqui uma dessa árvore. Harden, fica debaixo desse... Não, não quebrava. Fica aqui, ó. Debaixo desse bloco aqui, ó. Pera. Vou começar a fazer uma torre. Fica debaixo desse bloco aí que eu construí. Pera. É mais ou menos assim. A gente vê se deu certo. Beleza. Fica bem embaixo. Não quebra. Deixa dois. Deixa dois. Beleza. Obrigado. Ó, entendeu? Daí você coloca uma página em cima, ó, Harden. Radical, hein? Radical, hein, mano. Cadê o quê? Cadê? Página? É, eu achei na... Daí latinha... Ah, isso aqui é assim? É. E pra quê que isso serve? Coloca a página. Eu não sei. Eu roubei dos villagers. Se quiser pode pegar, Harden. É pra fazer isso aqui, ó. É pra fazer isso aqui, ó. Coloquei uma página aqui, ó. Pronto. E agora? O que que isso vai... E o que isso faz? Pode pegar e levar pra dentro, se quiser, o... Harden. Eu tô sem... Sem... Eu vou pegar aqui, peraí. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Para de estragar a paisagem, Autentic. Ai, desculpa. Eu tô levado, meu Deus do céu. Ai, é isso aqui, ó. Perdão. Pronto. Eu... Se você faz de bonzinho, aqui tá todo o verdadeiro eu. Nossa, a casa caiu. Tem o verdadeiro eu ou tem o verdadeiro você? Você entendeu, Rai? Tem o verdadeiro eu. Tem o verdadeiro eu. É isso aí. Então. Mas deu pra entender, não é? Aí, galera, Autentic é a Christy, o Autentic é a Christy, tá? O canal que vocês estão assistindo é tudo uma mentira. Tem dois canais, Mercenário. Olha essas ovelhas. Vamos pintar a ovelha? Tem alguma coisa pra pintar a ovelha? Deixa eu ver. Eu quero matar aqueles esqueletos ali. Ai, eu tô com fome, te ver. Puta, vai pegar fogo aqui tudo. Porompom. Não deixa pegar fogo, pelo amor. Ih, já tá pegando fogo. Não, não. Vou te pintar de azul também, vem cá. Ih, não pega. Isso aí não é uma ovelha de qualidade. Hum, louco. Dizem que isso... Ovelha de qualidade é essa aqui, ó. Eita. Não mata a ovelhinha. Vocês estão de prova, né? Assassinado. Vocês estão vendo. Ah, você entrou na frente. Eu aqui na inocência pintando ovelhas e o morro, por meu escravo. Não se preocupa. Não se preocupe. Ah, esse é o Tente que veio. O que ele tá fazendo? Nada. Não fala, Harv. Eu não fiz nada, mano. Eu aqui lutando com o esqueleto. Ai, minha espada. Cadê a pipoca? Ó, o Tente, faz o favor. Essa aqui é a pipoca. Vem cá. Foi. Vem aqui na frente da workbench. Crafting table, whatever. É, ó, pega isso aqui, ó. Isso aqui. E pega isso. Não. Vem pra mim, seu imbecil. Aí, pega. Pega. Aí. Peguei, e agora? Tá, vai no crafting table, aqui. Hum. Coloca esse minion stone que você tem aí no primeiro. Pronto, coloquei. O carvão no segundo. E lota desse couro que eu te dei aí com o fio. Mas vai virar um... Eu vou perder minha minion stone. É, eu te dou uma que eu tenho aqui. Pronto, fiz. Uai, o crafting não tá funcionando. É que a minha minion stone tá gasta, velho. Não, não é isso. A minha tava cheia também, não funcionou. Eu... Faz o negócio, mas volta pro crafting. É, então. Eu não... Tá... Eu tô desesperado. Que dó, gente. Vamos acabar com o seu sofrimento. Ele ia me devolver os itens. Peguei, agora você. Usa em pipoca. Morreu, usa em pipoca. Ai, morreu pra minha pipoca. Era só couro, né? É. Tá. Ah, vou voltar pra casa. Tem que mostrar tua filha, Harry. Minha filha. Sua filhinha. Cadê aqui? Zumbi, zumbi. Ô, o Tentic me ajuda? Você... Meu Deus. Ai, meu Deus. Desculpa. Sorry. Ele veio sofrendo aqui. Na verdade, eu não tava vendo. Porque eu estava brincando com a... Minion Stone. Atrás de você, Christy. Eu tô matando um esqueleto. Ai, meu Deus. Por que ele tá pegando fogo em tudo aqui? É o Harding. Ai, ai. Você vai ver quem vai pegar fogo. O quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Pro... Pro... Onde que tinha que ir mesmo? Eu perdi a noção aqui da situação. Isso aí tem que discutir no Facebook, não no Minecraft. Tá, cadê tua filha? Vai lá mostrar, que eu tô te filmando. Christy, Christy, eu vou precisar sair porque já tá tarde já. Tem algum problema? Não, dá tchau aí. Galera, um beijo pra vocês. Um arô no fundo do seu coração. Você vai aparecer na parte que eu gravei de tarde de novo, mas tudo bem. É, e até mais. Obrigado, Christy, pelo convite. Eu tenho que sair porque agora já são quase 11 da noite, né? E a noz que tá aí, Harden, eu te amo. Beijo, me liga. Tamo junto. Pera, Christy, eu vou precisar fazer essa mudança de bloco, pera. Fica aqui nesse bloco aqui. Harden. Minha menina, estou... Parou de funcionar. Fica nesse aqui, Harden, que eu coloquei. Fica, Harden. Não funciona na pedra. Não, não, é sim, sim. Fiquem aí nesse bloco, vai. Agora eu fico... Vai, volta. Na verdade, tem que ter um espaço entre os dois, assim. Um de frente pro outro, só que com espaço. De um bloco, por gentileza. Mais um pouquinho pra trás. E eu fico aqui no meio. Uhul! Falou! É, então. O que que ele fez? Ele colocou uma tocha. Bacana. Louco. Bem louco esse mino, né? Cadê? Cadê a pigoca? Peraí, peraí. O menino saiu da cal já? Saiu. O pai, deu pra falar mal dele? Pode. Ah, tá. Mino louco, né? Tô brincando. Oi. Essa galera é chata. Ela botou outro ovo ali, ó. Botou? Oi? Onde? Tá, vamos ver. Um, dois... Não, peraí. Pra dar sorte, eu vou tacar aqui da escada. Aí. Tuc. Não nasceu. Eu acho que ela precisa de uma outra galinha pra nascer. Mostra o que que tem ali naquele quarto. Explica. Explica. Ah, na verdade que tem nesse quarto aqui. São coisas que não funcionam. Você pegou os negócios lá que eu falei? Eu tenho que ir lá ainda. Eu ia lá, mas eu tenho que ir lá. Olha as tuas coisas aqui, ó. Tá aí? O que? Isso aqui, ó. Ah, tá. Coloquei grana. Aqui temos a menina do sorvetinho. Que não sabia usar os tickets. Eu, eu, eu não sabia, não. Eu não tinha condições que aparecia o universo aqui pra eu usar. Que tava errado. Gente, meu gato tá me andando se sair. Ih, Mariana, sem chance. Ah, meu gato vive participando do meu vídeo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Mariana, vou falar pra você. Eu tô fazendo uma casa redonda, viu? Galera, não tem chance nenhuma de dar certo aqui. Porque as aqui, como ele não é do mod, esse... Ele não vem pro baú. Cadê vocês? Ah, vocês estão lá na minha ponte de vidro que vocês se apossaram, né? Sua, não era a de Helena? Era a minha. Fui eu, fui eu. Mariana, por que... Não, deixa pelo menos os fios aqui, por favor. Mariana, o que é isso aqui? Eu ainda vou ter... Eu tô pensando. Você sabe que o Einstein teve ideias. Então deixa aqui que eu tô pensando o que eu vou fazer com isso. Oi, Cris. O que é isso aqui, ó? Isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso tudo? É um sistema pra fazer You and You Matter. Entendi, tudo. Eu tô muito por fora. Eu tô fazendo um negócio muito importante no mod. Pra onde vai esse portal? Não faço ideia. Nem vou tentar entrar, não, porque ontem eu caí. Fui pular num portal. O que você tá fazendo? Ô, mano. Toma. Mano. O que que porra você tá fazendo? Relaxa. Eu tô gravando, hein? Treta. Treta. Fala, galera. Beleza. Calma aí, calma aí. Eu preciso de... Ah, isso aqui vai pro baixa memória. Eu vou lá matar ele. Oi? Não, não mata não, mano. Vem cá. A Malina vai ficar muito bolada. Eu acho que é a pessoa mais linda do Malina. Eu não consigo, e aí eu bugo no portal. O que? Oi? O que? Fica aqui. Gente, eu queria que alguém entrasse ali comigo, só pra mim olhar como que é. Ah, você não vai ficar bolada aqui. Você vai ter que ficar quase meia hora quebrando essas quatro. Você tá aqui? Você tá aqui, Malina? Você tá aqui, Malina? Não, Malina. Você entra ali naquele portal comigo, só pra mim ver o que tem. Nossa, que menina sem graça, velho. Não desisti, velho. Você ia tentar me trollar, tadinho? Era pra você ficar 15 segundos quebrando cada uma. Não sabe nem brincar. Nossa. Filho, eu tenho coisas muito poderosas pra eles. Gente, sabe quando que... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabe onde eu achei altas armaduras de diamante e altas coisas? Eu lotei um baú de vidro só de coisas que eu achei. O que? Num cemitério. Cavei todos os túmulos. Achei muito. Eu saqueei mesmo. Esse remédio fala com as pessoas que já foram. Tá vendo minha armadura? É de um defunto. É de um defunto. De nojo, velho. E se ele tivesse AIDS? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei rica. No cemitério lá perto do meu esconderijo. Mas eu... Se ele tiver lepra, como é que você sabe que você não tá com lepra agora? Não, não sei. Não sei. Não importa. É diamante, entendeu? Se eu botar uma carry aqui em cima, será que ela me dera? É, Cris, era... Onde que era o cemitério? Foi lá no mesmo abrigo. Mas qualquer cemitério você pode cavocar todas as... Não, sim, sim. Ele ficava mais ou menos aonde? É longe daqui. Dois mil metros. Ah, não, mas tem que colocar mais... Nossa, dois mil metros aqui. Cris, eu não acredito. Você não fez isso. Mas eu tenho... Cara... Ah, não, Cris. Você não fez isso. Uma caralhada de cemitério nesse mod, tá? Cris, meu vô tinha morrido. Nossa senhora. Ah, ele morava naquela região. Eu morro lá na região surda. Eu morro esses dias, ele tava lá. Vem lá no portal do deserto comigo. Eu nunca fui lá. Eu também não. Vamo lá, vamo lá, Cris. Essa área aí tá tranquila. Tipo, se você for entrar na área lá no portal do Venom, tem um monte de mob louco. Caralho. Entrei, vem, autentic. Venoninho, é... Nossa, você tá sem... Você tá sem skin, Cris, aqui. Você tá invisível e tem uma múmia me batendo. Socorro. Gente, eu fiz um espadão agora. Cadê você? Olha, um oásis aqui com baú. Cadê você? Eu não tô te vendo. Eu tô vendo o baú também. Façam o que fizer, não entrem na pirâmide que eu vou gravar. Por favor, é sério. Cadê a pirâmide? Vamos entrar? Qual? Essa daqui que tá na minha frente? Essa daqui... Ah, na moral, por favor. Por favor. Gente, você pode deslogar e logar rapidinho. Valenão, olha isso. Eu vou morrer. A moça tá em perigo e ele não tá fazendo nada. Ah, se minha internet deixasse, Maleninha. A moça tá em perigo e você não está fazendo nada. Jesus, minha internet caiu, velho. Sem acesso à internet, três. A Nikita tá no server. Acho que a Nikita é mais macho que você pra me salvar. Uh! Ah, mas isso é verdade. Qualquer um, né, gente? Depois que eu encarnei a autêntica, né? Então, eu perdi um pouco a minha... Mano, eu sou obrigada a ouvir essas coisas. É o amor. Infelizmente. Você prestou atenção nisso, né? Ô, meu cara, é de azar. Não creio. Ah, tô vendo. Não, não tô vendo ninguém, não. Por que tem tanto mob aqui nesse deserto? Caramba. Caraca, esse spawn é meio zoado, né, não? É muito mob. Onde vocês estão, gente? Tô apanhando. A gente tá apanhando no meio do deserto aqui, ó. Dos atos. Tô com Deus. Nossa, caraca. Eu também tô apanhando. Nossa, tô... Cara, nossa. Christy do céu. O bicho joga a gente longe, saca? Entendi porque a Malena não voltava pra casa aquele dia. É, Malena, agora eu te entendi. Ai, que bicho ruim. Qual que é a coordenada, gente? Ah, a gente pega que a gente não funciona aqui, não. Perto do portal, perto do portal. Funciona. Ah, achei. A brinca ali. Isso não acabou a carga dela, eu entendi. Tem energia, tá? Nossa. Nossa, olha a situação da Christy cheia de flecha, velho. Já olha que agora... Aê, fiz mais uma de vossa solar panel. Meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não tenho nem cama. Ai, nossa, mas ele tá muito mais rápido agora, hein? Meu Deus, olha o tanto de bicho ali. Não, esse sistema... Ah, você fez um... Pô, entra no portal, entra no portal. Dá pra fazer, acho que cinco. Faz mais... Não, dá pra fazer quatro. Meu Deus, aqui é muito zoado. Faz um outro também, pô. Só que gasta muita energia, né? A gente vai consumir muito... Calma, a gente vai conseguir manter essa energia. Meu Deus, é muito... Voltei pra casa com meio coração, gente. Voltei também, é muito zoado esse deserto, muito zoado. Cara, eu me perdi aqui no meio dos portais. É muito zoeira? É muito mob, é zoado, tipo, é injusta a parada. Tipo, não dá pra entrar, tem que ir uns 10. Ô, Cauê, vem aqui atrás, ó. Não, pô. Tô zoando só. Nossa, sua casa é essa aqui, de terra? Então vai ser muito mais... É, é a casa do João de Barro. Ah, tá, você me traiu. Deixa eu trancar lá pra você morrer. Deixa eu colocar mais coisas. Só é essa, Chris, tá me traindo? Não, eu vou colocar a casa do João de Barro. Opa! Opa! Eu achei que a gente tinha ele especial. Mas é, mas é, cadê você? Caralho, eu tô me sentindo muito fora. Eu já tranquei a Drica dentro da casa dela pra sempre. Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Calma, eu ia de novo. Mas pra quê? Onde que é a sua casa? Eu me canso. A minha casa é essa aqui, a Camalena. Só que eu tenho um esconderijo também. Que porra é essa aqui? É a casa do João de Barro da Drica. Ô, e correndo você vai mais rápido do que ir voando. Eu acho que foi uma casa dessa porra aí. Mano, eu acho que é assim que é cada hora, tá ligado? Cada um fazer um puxadinho. Eu acho que seria legal fazer uma vila lá embaixo. Vocês são muito pau no cu. Vocês querem abandonar nossos produtos. É, é mais um peso da Malena. Dá um puxadinho, né? A Drica é muito construtora. Nossa. Demais. Eu vou fazer o bagulho aqui, Marília. Por que vocês mexeram de buraco no nosso terreno? Quem foi a Anta? Fala na minha casa. Ah, foi o Authentic. Malena, me busca aqui no SPAW, por favor. Não. Me busca. É sério, eu tô no... Ô, gente, vocês também estão recebendo comentário em tudo que é lugar, até no telefone, dizendo que vai vir chuva de gatilinídeo por causa dessa luz? Sim. Mas não veio até hoje. Eles mandam em tudo que é lugar, tudo que é lugar que a gente vai receber. Lá na BGS me falaram isso. Falaram que isso é... Tira lá o negócio de vingato, não sei o quê. A gente tem que fazer o protetor de meteoro. Tem um negócio que protege a vila. Você sabe fazer, Malena? Eu sei, eu sei fazer esse meteoro. Eu já vou fazer, eu ia fazer em vídeo. É bom fazer logo, então, porque eu tô com medo, porque tá todo mundo... Calma, calma, calma. Gris me busca no spawn, meu Deus. Galera, eu quero entender por que você gastou esses fios aqui. Você gastou fio à toa. Ai, Cauê, arruma, Cauê, arruma. Não pode ser, essa mal é nártica. Como assim a gente não tem terra? Por que faltar e gastar fio? Fio é fio. Mas é de diamante, Fio. Vem tapar os buracos aqui. Vamos lá, você chegou agora, tem que trabalhar. Operação do buraco. Desceu o lugarzinho na vila, hein, querida. Tapando os buracos. Aí, na minha cidade, tô no treco. Operação tapa buraco. Galera, achei muito scrap. Tinha um baú aqui perdido que ninguém tá mais mexendo nele. Só tinha lixo, então, tô trazendo scrap pra levar. Saúde. Aleluia. Deus bençoe. Então, eu tô levando aí os scraps todos. Tudo retardado, né, gente? Aí, ela tá gravando, né? Tô, né? Mas vocês tão tudo retardado. Quem arrotou o Cauê, né, Cauê? Nossa, que foda de educação, mano. Oi? Você atende? Não, mãe. Eu não rodo perto de mulher, mano. Desculpa. Chamou nóis de homem, gente. Eu vou roubar uns carvões. Isso eu acho muito nojento, tá ligado? Perto de mina ainda, tá louco? Mano, eu tô pegando aqui um monte de pedreneira. Vou tacar tudo no scrap também. Essa porra. Alguém poderia me salvar? Ô, como vocês conseguiram esse tanto de... Ah, é as máquinas, né? O que faz tanto de carvão? Não, não. Carvão é picareta com fortune, tá ligado? E acaba, tipo... Você quebra um óleo de carvão, aí dropa, tipo... Três. Ei, Malena, aonde é que lá embaixo tá as minhas coisas? Tipo, aqueles packs de diamante, pá e pá? Tá aqui em cima. Você trouxe pra cima? Tá no baú, mano. Tem alguns diamantes aí também. E aqueles packs de diamante, acho que acabaram, viu, querido? Não sei se usaram as minhas coisas. Eu vou roubar tudo. Caraca, saí na casa do Leon, velho. Deixa eu sair daqui. Meu Deus, eu tô perdido. Mas vocês... Eu só vou deixar vocês ir no meu abrigo quando lá estiver bonito, entendeu? Porque agora tá puxadinho, entenderam? Eu quero algo, tipo, bonito, entendeu? Mais ou menos. Entendeu, Malena? Agora você chega lá e fala ali. Ó, entendeu? Bonito, bonito não tá, não. Mas não sabe, legal. É, agora tá um puxadinho, né? Tá puxado lá, então? Vai tá melhor que a casa do João Lipa. Gente, não tire a minha casa. Tá linda a minha casa. Eu preciso... Eu tenho um espadão, vocês viram? Vocês têm espadão também? Ó o bachão voando aqui. Oi! Oi, você tá na... Oi. Vem cá, eu quero aparecer na câmera. Vem cá, Crisci. Me filma aqui, me filma aqui, me filma aqui. Oi, pessoal! Oi, eu pareci de ganso. Quero aparecer na... A briga também que apareceu, ó. Tira, por favor, tira lá. Tira a minha jetpack. Nossa, eu vou embora sem minha jetpack. Peraí, pessoal. Tô fazendo aqui, tô trabalhando, né? Porque ao contrário de vocês eu trabalho. Nossa! Nossa, eu tava cheio de porta aqui e eu sofrendo aqui, fazendo uma porta naquela crafting table automática que demora mais que a outra. Aquela lá é pra... É bom namorar dos baús. Deixa eu fazer uma escada, vamos ver. Escada é difícil, cara. Ai, de fantasma, filha da puta. Ai, achei a escada pronta. Então, ótimo. É complicado fazer uma escada, requer um pouco de habilidade, assim. É, isso eu tô ligado, que é complicado isso. Enquanto tá na jetpack a gente não pode ir batendo e dar dano não, né? Aham? Bater em alguém? Pode. É. Ou, tira esses portais roxos porque o João tem igual, gente. Galera, me ajuda aqui, velho. É muito mob, velho. Você tá lá ainda? Calma aí, o que você tá fazendo aí, calma aí? Tá, calma. Você é essas taras que você tem por essas porra de pôr baú em gine. Vem, mano. Cuida do seu que eu cuido do meu. Mano, esse aqui é meu, tá? Que construiu todas essas porra aqui por eu. Eu tô filmando a treta. Vai lá, treta. Galera, alguém me ajuda aqui na dimensão do Tua Knight. Vai, Malena, treta. Pô, Malena, você não segue a calma. Olha aqui pra mim. Oh, eu vou te bater com a pipoca. Eu botei o nome da espada de pipoca? A minha chama é Myrna. Myrna é melhor. Mas a minha é um espadão, olha aqui. Nossa. Sério mesmo? Malena, olha aqui, Malena. Vai ficar esse rombo aqui na minha parede, Cali? Malena. Ai, deixa eu terminar o negócio. Quer apanhar do meu espadão? Depois você pode me xingar. Deixa eu ver esse espadão. Olha só. Mano, maluco, o mob me isolou pra cima, velho. Eu tô preso agora aqui no céu do bagulho. Olha que legal essa espada quando eu seguro ela assim. Cauê, você tirou a energia, Cauê. Tava indo muito mais rápido com a energia do solar panels. Assim você botando esse bagulho aí atrás, a energia não vai chegar. É sério, é sério. Nossa, eu tô vendo o negócio. Por favor, rapidinho. Drica, cadê tu? Oi. Tô aqui dentro da casa. Vem cá, vem cá. Segue a casa. Deixa eu fazer. Eu não fiz nada. Ai, caiu uma estrela, pera. Tem uma estrelinha aqui. Por favor, no começo do server sempre tem tara por estrela, né? Ai, peguei a estrela. É que é bom que dá experiência. Pronto. Mas sempre no começo todo mundo tá com aquelas tara, né? Vocês vão votar? É, eu vou lá no primeiro giro. Sai, estrela é minha. Ai, depois já tá mais sucio. Caiu perto, caiu. Não caiu, não vou atrás, né? Dorme. Ah, que ótimo. Ai, arrumei. Será que é isso? Meu Deus. Por que eu não consigo? Ah, agora foi. Gente, ela tá dormindo fincada na parede, gente. Vocês estão tendo dano? São... Vocês... Tá tomando dano. Crédio, eu acordei tomando dano ainda. Deixa eu pegar a água. Que horrível. Nossa, eu fiquei tipo caindo num breu assim e acordei tomando dano. Pesadelo. Pesadelo, esqueci. Galera, sabe que eu descobri qual é a melhor forma de matar esses mobs aqui do Atum? Atum. É. Você deve simplesmente utilizar de portal guns, que eles vão pra outro lugar. Ai, vocês deixam eles quietos. Eu me perdi. Cadê minha casa, gente? Luz? Achei. Você tem que explorar a vila pra você decorar as coisas. Verdade. Só tem esses dois lugares pra ir. Esse portal aqui e Twilight Forest. Vocês sabem disso? Aham. Será que tem mais algum? Aliás, qual portal? Faz o quê? É em Malena. É, eu sei que tem esse que vai pro deserto e o do Twilight Forest. Mas será que tem mais algum outro mundo, Malena? Obrigada, Malena. Valeu. Eu voltei, eu não tava aqui. Gente, a gente precisa dar um óculos pra Drica. Por quê? Porque aqui é o símbolo da nossa vida. Nossa, é verdade. Como faz isso, óculos? Alteide, que tira o seu óculos e dá pra Drica. Você, você... O Alteide conversou pra gente, tá? Que ele tá na... Na vila da Discordia também. Então, por favor, você está tendo... Malena, eu fiz de tudo pra merecer aquele óculos naquele dia. Mas como... É, Malena, a minha pergunta. Vou repetir, vou repetir. Como que é? Eu fiz de tudo de sangue. Além de Twilight Forest e o deserto, tem mais algum outro lugar pra ir? Eu fiz tudo pela Demi. E a Demi me deixou... Cadê você, Alteide, pra eu roubar seu óculos? Eu estou no Atum. Me busca aqui que eu te dou ele. Mas, ô, aquele menino lá, velho. Aquilo lá era menina. Eu até zoei e falei, galera, esse dia é o Eleni Diniz. Ô, moleque, era muito... Ô, a Demi me deixou. A Demi, o cara não sorriu quando ela... Quando eu fui nela. Gente, eu já gravei meu vídeo de aleatoriedade. Então, dêem tchau. Aleatoriedade. Tchau. É hora de dizer tchau. Gente, como é que está na canta? Tchau, galera. Tchau, galera. Que porra você tá bom? Ô, Christy, antes de ir embora, você me busca aqui na dimensão do Atum, por favor. Tá, tá, já estou indo. Tchau, tchau, gente, tchau. Ô, Christy.